Música Estamos de volta a 6 horas e 16 minutos no Amazonas. Um homem foi preso depois de manter a companheira refém após uma discussão de casal. Esse crime aconteceu no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. O suposto agressor é Elton Jr., de 42 anos, que é casado com Denise Albuquerque, de 35. Os dois vivem juntos há aproximadamente 20 anos. De acordo com informações repassadas por moradores que preferiram não gravar entrevistas, o casal já tinha um histórico de brigas e era o que estava acontecendo hoje, até os gritos aumentarem. O irmão da vítima chegou a vir o local, mas foi expulso pelo próprio cunhado. O homem ameaçou até os policiais que chegaram após uma ligação feita por um vizinho. Nesse vídeo é possível ver o momento da ameaça aos policiais. Elton chegou a manter Denise como um refém e só aceitou liberar a companheira depois de um tempo de negociação com a polícia, que suspeitou que o homem estava armado, o que não foi confirmado após uma busca na residência. Dada a voz de prisão, ambos compareceram à delegacia, mas somente a imagem do homem foi autorizada. Uma adolescente de 13 anos foi atingida com cinco tiros no bairro São Raimundo, na zona oeste aqui da capital. Essa menina teria sido levada até o local por criminosos e o estado de saúde dela é grave. O tiroteio aconteceu por volta de meia-noite e assustou os moradores desta rua. Estava no banheiro, inclusive ia tomar banho, ouviu os disparos, aí eu saí aqui para ver o que era e aí já vi a movimentação de familiares. A jovem de 13 anos recebeu pelo menos cinco tiros, um deles na cabeça. Moradores afirmam que era a primeira vez que viu a menina no bairro. De acordo com testemunhas, a adolescente foi jogada de dentro de um carro que passava aqui na rua Rio Branco, no bairro São Raimundo. Ela caiu exatamente aqui nesta sarjeta, onde ainda é possível ver rastros de sangue. Ainda agonizando, ela foi levada por populares ao SPA, mais próximo. Os populares se manifestaram no sentido de levar ela para socorrer, né? E assim foi feito em grupo de pessoas daqui populares, né? Eu também não sei quem eram. Colocaram ela no carro com autorização da polícia, que a polícia já estava aqui presente e autorizou. A menina passou por uma cirurgia e segue internada no hospital e pronto-socorro 28 de agosto em estado grave, mas não corre risco de morte. A polícia acredita que a motivação do crime seja o envolvimento da adolescente com traficantes de drogas. E um adolescente suspeito de assalto, identificado como Elton Gonçalves da Silva, de apenas 16 anos de idade, foi morto a tiros após uma tentativa de roubo na noite desta terça-feira. O autor dos disparos seria um homem que ainda não foi identificado. Esse homem passava pela via no momento do crime. Segundo a polícia, um comparsa do assaltante também foi baleado e mesmo ferido conseguiu fugir do local. Esse caso aconteceu lá no bairro Novo Aleixo, que fica na zona norte de Manaus. E no centro de Manaus foram registrados mais de mil moradores de rua. A Secretaria de Justiça direciona algumas políticas públicas para essas pessoas. Vamos ver. Não é difícil encontrar um morador de rua por aí, principalmente no centro de Manaus. Para combater a situação, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania tem uma gerência que trabalha políticas públicas para pessoas em situação de rua. E nos últimos meses, as ações foram intensificadas. 457 atendimentos foram realizados. A Sejuski, ela coordena essas políticas públicas, executa alguns serviços, como esses de identificação, palestras. Foram feitos vários serviços nessas ações. Nós atendemos quase 500 pessoas. Foram ações que levaram, além da documentação, serviços de cabeleireiro, banho, para eles usarem banheiros para tomar banho, entrega de roupas e, principalmente, o cadastro daquelas pessoas que querem trabalhar. Então, nós realizamos a documentação, fazemos um cadastro para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, realizamos toda a parte do banho, cortar o cabelo, fazer a barba, para que essa pessoa consiga chegar em uma entrevista de emprego e não sofrer nenhum tipo de discriminação. Segundo a Comunidade Católica Nova Aliança, mais de mil pessoas estão em situação de rua no centro de Manaus. A associação realiza um trabalho de apoio a essas pessoas. É realizado um cadastro de plano individual de atendimento, que funciona de segunda a sexta, de nove da manhã às cinco da tarde. Os usuários também podem utilizar o serviço de guarda-pertences e documentos. Essas demandas podem ser na questão de documentação, questão da saúde, questão de assistência. E aí a gente trabalha com as redes presentes no próprio município e as parcerias que a gente tem e tentar ao máximo que a gente trabalhe o direito violado deles. Mais de 500 pessoas estão cadastradas na associação. O público-alvo são jovens e adultos e o trabalho por aqui tem dado resultado. Entre junho e outubro deste ano, 15 pessoas saíram da situação de rua. Mas o trabalho continua. A associação faz um acompanhamento para dar suporte à pessoa. O usuário quando chega aqui na instituição, muitos deles estão com os vínculos rompidos. Seja eles familiares, sociais. Existem vários motivos para estarem na rua. Desde essa fragilidade com os vínculos familiares, a questão de trabalho, a questão mesmo do uso abusivo de álcool e drogas. E a gente sempre tenta trabalhar o empoderamento dele. A gente tenta trabalhar com o encaminhamento para um CAPS, um encaminhamento para que ele consiga ser inserido dentro de um benefício socioassistencial. A gente também trabalha com algumas representações em que pode fazer o transporte dele para que ele retorne para o município dele de origem. Então, a gente também tem parcerias como o CETAM, que oferta cursos. Tudo para que possa atribuir e ele consiga romper com a trajetória dele de rua. Essa dimensão religiosa como comunidade, nós levamos as obras de misericórdia para o encontro com essas pessoas. O escutar, o acolher, ao estender a mão para ele, a dar um prato de comida. Nós estamos levando essa página do Evangelho ao encontro daquelas pessoas que mais necessitam. É um trabalho de cidadania. E o Amazonas foi ao Congresso Nacional. Os bombais caprichosos e garantidos se apresentaram em Brasília durante uma sessão que homenageou o nosso Estado. A ideia é mostrar o que o Amazonas tem de melhor, principalmente para os turistas. O plenário da Câmara dos Deputados foi tomado por um ritmo contagiante. Ao som de toadas históricas e do dois para lá e dois para cá, garantido e caprichoso invadiram Brasília, com estilo. Vou no banzeiro desse rio navegar. A apresentação inusitada fez parte de uma sessão de homenagem ao Amazonas. A ideia foi mostrar como o Estado tem atrações interessantes para o turista. Uma vocação do Amazonas é realmente o turismo. Então, foi um passo importante. Tivemos aqui presentes parlamentares importantes, tanto da nossa bancada como de outros partidos. No primeiro semestre, a gente já aponta um aumento de 2,95% no número de turistas. E a temporada 2019 e 2020, que começou em dezembro, aponta um crescimento de 25%, mais ou menos, no número de turistas estrangeiros que a gente está recebendo já no ano de 2019. O evento foi proposto pelo deputado federal, capitão Alberto Neto. A intenção é de fomentar o turismo, a cultura do nosso Estado. Saber que o turismo é um grande viés econômico para a nossa população, que vai gerar emprego, que vai gerar renda. E essa não foi a única homenagem ao Amazonas nesta terça-feira no Congresso Nacional. Aqui no Senado, parlamentares se reuniram para comemorar os 110 anos da UFAM. A instituição é considerada a primeira universidade do país. Foi o senador Eduardo Braga, ex-aluno da UFAM, que propôs a sessão. Me graduei na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, que na minha época era somente chamada de UAR. Eu devei até um certo tempo para me habituar a chamar a UAR de UFAM. Você aí de casa é doador de sangue? Com o estoque de sangue em baixa, principalmente do tipo O positivo, o Emoan convoca aí os doadores a comparecerem ao Hemocentro hoje, dia 20 de novembro, nesse feriado do Dia da Consciência Negra. A coleta de sangue vai funcionar das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, lá na sede do órgão, que fica localizada na Avenida Constantinonere. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Os menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. É preciso também, antes de doar, estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto. Esse é um gesto muito solidário, viu? E uma escola da zona centro-sul de Manaus ensina às crianças a importância da educação financeira. Vamos ver? Alguns super-heróis saíram das revistinhas em quadrinhos e foram parar na escola de educação infantil Elianqui Araújo, no bairro Parque 10. Tudo para comemorar o sonho realizado de ter uma brinquedoteca. Todo ano a gente fica fazendo essa sensação, interagindo, brincando, mas principalmente potencializando o sonho nas crianças. A escola recebeu o investimento do projeto Vila Sésamo, implantado em cinco cidades brasileiras, que contribuiu para a compra de brinquedos pedagógicos. É um trabalho realizado não só dentro da escola, mas com as crianças, com os professores e com as famílias também. Mas para ajudar a aumentar o número de compras de brinquedos, a diretora, pais e alunos multiplicaram a verba com aprendizado em sala de aula sobre o valor da educação financeira. Através do consumo consciente, a administração financeira familiar, e hoje é esse aí, o resultado, o sonho da escola, o sonho das crianças. Um dos super-heróis mais queridos da festa foi o Thor, vivido pelo professor Fábio Bonetti. Trabalha muito essa imaginação deles, para que eles continuem sempre imaginando e trabalhem sempre os valores, através das apresentações. O Gabriel gostou de brincar com o personagem. O Thor estava segurando, mas quando o menino levantou comigo, a gente conseguiu levantar. E não para por aí. Os filhos têm ensinado os pais a economizar e a empreender também. A escola também abriu um espaço para que as mães pudessem fazer vendas aqui, ou seja, aquela linha de empreendedorismo que tem em cada uma delas. Aí o legal é que, além desse dinheiro ajudar na renda da própria casa, também contribui para a escola. A Teresa resolveu trazer laços e bonitos, hein? Está vendendo bem aqui? Estou. Estou vendendo bem, graças a Deus. E estamos aqui, né? Aproveitando a oportunidade que a escola abriu, né, para a comunidade integrar pai e escola, isso foi muito bom. Está sendo muito bom. A gente muda de assunto agora para falar de uma prisão. Uma quadrilha foi presa, suspeita de roubar cargas avaliadas em mais de 224 mil reais. A polícia recebeu a denúncia de que uma carreta havia realizado um furto de uma carga lá no Distrito Industrial de Manaus. A equipe fez um patrulhamento nas proximidades e conseguiu localizar José Roberto da Silva Leocárdio, que informou que o veículo não estava com ele, que havia deixado aí com o ex-proprietário para um reparo. A polícia foi até a casa dele e chegando ao local, o mesmo confessou o crime, informando ainda onde havia deixado a carga, lá no bairro Campos Salles. Nesse local, foi localizado aí dentro de um terreno, dois contêineres com o material furtado. E diante desses fatos, é claro, foi dada a voz de prisão a esse elemento que foi conduzido juntamente com o proprietário da carga e uma testemunha ao 19º Distrito Integrado de Polícia para as devidas providências. Mais informações sobre esse caso, nós vamos trazer aí nos nossos telejornais e ao longo da nossa programação, nesta quarta-feira. Ontem aconteceu a abertura de um evento nacional da Exapaz em todo o Brasil. Mais de mil pessoas de todo o país lotaram o centro de convenções de uma unidade de compras na zona sul da capital. A explodão de confetes, serpentinas e show de luzes marcaram a abertura do Festival Nacional Nossa Arte, realizada há 25 anos pela Federação Nacional das Apais. Apai é a sigla para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A primeira vez que nós estamos aqui trazendo um grande evento na região norte do Brasil, porque as apais aqui são em número pequenos, em pequena quantidade, e nós queremos dar visibilidade ao movimento e também fortalecer o movimento aqui no estado do Amazônia. Cerca de 1.100 pessoas de 24 estados brasileiros participaram de mais essa edição do projeto, que é realizado a cada três anos. Na região norte, Manaus foi a primeira capital a receber o trabalho cultural, que já faz parte do calendário nacional. O festival que chega a sua 11ª edição tem como objetivo a inclusão de artistas com deficiência intelectual e múltipla atendidos pela Pai. O evento também serviu para receber o 4º Encontro Nacional de Autodefessores. Nós fazemos realmente a inclusão dessas pessoas na área de arte, porque eles têm potencialidade para a música, para a dança, para a arte escrita, para o artesanato, para artes visuais, artes cênicas. São verdadeiros artistas que têm algumas limitações, mas que nós damos a oportunidade a essas pessoas de fazer essa expressão. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, de 2003 até 2019, mais de 8 milhões foram investidos nas apais do estado. Um trabalho que deve ser expandido também aos municípios mais distantes da capital. Um evento como esse mostra a grandiosidade das apais e também acaba incentivando a sociedade civil a se organizar, se organizar para fomentar atividades como essa também no interior do estado. O evento acontece no Centro de Convenções do Estúdio 5, no Distrito Industrial, Zona Sul, até a próxima quinta-feira, dia 21. A programação inicia às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. A entrada é gratuita. Você que quer aproveitar o feriado para fazer umas comprinhas, preste atenção, viu? A Federação do Comércio do Amazonas divulgou alteração no horário de funcionamento de shoppings e lojas no centro de Manaus para o feriadão de hoje. O comércio no centro deve funcionar das 9 da manhã até a 1 da tarde. A Galeria dos Remédios, também no centro, funciona de 8 da manhã às 2 da tarde. A Galeria Espírito Santo, no centro de Manaus, abre as portas até às 15 horas, 3 da tarde. O Shopping Felipe Down, na Zona Leste, funciona normalmente das 8 da manhã até às 8 da noite. E o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, lá no centro também, vai funcionar de 6 da manhã, aliás, já está funcionando, até 1 hora da tarde. A seguir tem programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. É o que você vê depois do intervalo. É o que você vê depois do intervalo.